A Virginia Fonseca vem sendo acusada de golpe, o Ítalo Santos deu um pronunciamento muito polêmico, olha só, o Ítalo já fez um perfume com a Virginia, e aí parece que rolou um desconforto aí, não sabemos exatamente o porquê, mas o perfume tinha parado de vender, depois voltou a vender, como todas as empresas, a GQT também faz isso, todas as empresas fazem, tu lançou o perfume lá, de repente sai de linha, depois do tempo volta, a empresa vai trabalhando os produtos de acordo com a demanda, E aí o Ítalo não gostou que o produto tinha parado de ser vendido, e de repente voltou sem avisarem a ele, e ele ainda disse que não está recebendo nada pela venda desse produto, eita pessoal, uma acusação pesada, será que ele não está recebendo mesmo, ou será que não pingou ainda e de repente não foi repassado, eu acho que a WePink, a empresa da Virginia, não iria dar um calote no Ítalo, eu só acho que o dinheiro ainda não apareceu, talvez não houveram compras o suficiente, ainda vai acontecer, Enfim, vamos ver o que o Ítalo fala, roda aí É... Ah, e na época do Câncer Letra também lancei um perfume, graças a vocês, a ideia, agora o perfume voltou, está vendendo aí, eu nem sabia, até porque também, né, desse perfume aí tem um... Puxa, tá bom, deixa esse perfume pra lá, inclusive gente, se eu não estou mais usando o perfume é porque, né, alguma coisa aconteceu, mas aí a pessoa fala, não falar não vai resolver, deixa eu resolver do meu outro jeito depois. E aí, o que você achou disso daí? Me diga a sua opinião, é muito polêmico, né? Olha, eu não sei, o Ítalo é uma pessoa polêmica, viu? Ele sempre briga com todo mundo, ele briga, ele arruma muitas tretas na internet, ele está fazendo uma acusação pesada, óbvio que eu quero aqui saber a opinião da Virginia, o que ela acha, o que ela vai dizer no final das contas, porque obviamente, aqui é uma acusação de calote, e é... Assim, eu não acho que a Virginia se queimaria por conta disso, por isso que eu quero ver o que ela vai falar. E assim que ela tiver a opinião dela, assim que ela tiver um posicionamento, acredito que ela virar público, não acredito que ela vai fazer story, tá? Acho que ela vai fazer uma nota ali na OIPIN que vai soltar essa nota, e possivelmente o perfume do Ítalo vai parar de ser comercializado, depois desse problemão aí, desse climão, porque o Ítalo, inclusive, diz que não usa mais o perfume, e que tem um motivo pra não usar. Ou seja, ele já tá falando aí da qualidade do perfume, né? Já tá expondo outras situações. Bom, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, eu voltarei aqui com mais informações sobre esse caso. Assim que a Virginia se pronunciar, eu trarei aqui pra vocês, e vamos... vamos... vamos pra cima, né? Vamos entender essa história. Até uma próxima, e tchau!